Vamos falar agora sobre a doação de leite humano. A Lei 12.284 de 2016 institui a Semana Estadual da Doação de Leite Humano, visando a conscientização e o incentivo da prática, aumentando os estoques e permitindo que mais recém-nascidos sejam contemplados com doação de leite materno. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Juliana de Oliveira Balieiro Coelho, enfermeira especialista em amamentação. Bom dia, Juliana. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Tudo bem com você? Olá, bom dia. Tudo bem? Juliana, por gentileza, como hoje está o estoque de leite humano? Existe falta dele aqui no Estado? É, então, infelizmente, a gente está com uma falta bem grande de leite materno nos bancos de leite da rede, né? Então, devido à pandemia, diminuiu bastante. Então, hoje o estoque de leite materno da rede, que a gente considera a maior da Grande São Paulo, que é a Leonor Mendes de Barros, ela está em 10%. Então, a gente considera aí uma média de doação de leite, 100 litros de leite por mês a doação. Então, hoje, com a pandemia, eles estão recebendo, em média, 10 litros de leite. Então, está bem baixo essa doação. E aí, ontem foi considerado o dia mundial da doação do leite materno. Então, está tendo diversas campanhas para a gente tentar aumentar esse número para que os nossos prematuros consigam receber o leite materno, que é tão importante. Juliana, para entender, essa baixa no estoque de leite materno, ela tem ocorrido principalmente aí nessa época de pandemia. Isso porque as mães ali, as pessoas que podem fazer essa doação, elas acabam não se deslocando até os locais onde devem entregar esse leite ou fazer a coleta desse leite, é isso? Então, na verdade, o leite materno, ela não precisa nem levar até o local. Então, esse leite materno, ele é retirado da própria casa da pessoa. Então, ela vai fazer um cadastro, né? Ver qual que é o banco de leite mais próximo da sua casa. E aí, ela faz esse cadastro. Eles pedem apenas para ir até lá para colher os exames, né? E aí, coletando os exames, essa mãe que tem um leite excedente e ela esteja saudável, não tome nenhum tipo de medicação que possa contraindicar a amamentação, ela pode fazer essa doação. Mas, devido à pandemia, as pessoas não quererem se expor, então, até para colher o exame, então, está complicado. E aí, os bancos de leite estão sofrendo essa baixa que é tão importante para os bebês. Que coisa, né? Porque eu imaginava que essa baixa no estoque é porque a pessoa tinha que se deslocar até um hospital, até uma unidade básica de saúde. E não é nada disso. É coletado na casa dela, mas, mesmo assim, só o receio de você, de repente, ali, ter o contato com o entregador, com uma pessoa que venha buscar esse leite, a pessoa já prefere, então, não fazer a doação neste momento. Infelizmente, é isso mesmo. Mais uma consequência triste desse momento de pandemia, né, Juliana? Exatamente. E a pessoa que tem um pouco mais de leite, ela já pode doar, porque um ml para um bebê prematuro, em cada mamada, já é suficiente. Então, ela não precisa nem ter muito leite. É só ela ter uma boa vontade, né, e ela resolver ajudar o próximo. Ela pode entrar em contato com o banco de leite mais próximo da casa dela. Caso ela tenha dúvida, ela pode entrar em contato com o telefone 136, que é o Disque Saúde, e ali ela vai conseguir as informações e vai conseguir doar o leite. Então, a gente está tentando fazer campanhas na internet, né? Foram diversas campanhas, principalmente no dia de ontem, para a gente conseguir aumentar esse estoque, porque, realmente, ele está bem preocupante. Juliana, se essa notícia é ruim, eu li uma outra aqui que eu achei interessante. O Brasil é considerado referência em rede de banco de leite, né? Como o Brasil atingiu esse patamar? Qual a importância desse trabalho ser até reconhecido internacionalmente? É bem bacana o trabalho que é feito, realmente, no nosso país. Então, nós temos banco de leite no Brasil desde 1943. Então, a Fiocruz foi que iniciou os nossos bancos de leite, e aí, a partir de 1985, foi que foi realmente expandindo o nosso banco de leite. O diferencial do Brasil é que ele usa um baixo custo com uma alta tecnologia. Então, a gente ensina, realmente, como é que a mãe faz. Então, o nosso vidro, a gente pede um vidro de... Um vidro, né? Para que ela doe com a tampa de plástico. Então, é bem simples o lugar onde ela tem que armazenar. Esse leite é feito toda uma pasteurização para que o bebê possa receber esse leite. Então, é uma tecnologia tranquila, muito efetiva e um baixo custo. Então, os outros países começaram a ver que, realmente, nós conseguíamos dar conta. Então, foi feito estatísticas de média de 70% dos bebês que recebiam aqueles leites materno não tinham risco mais grave de morte. Então, foram vendo a Organização Mundial de Saúde, ela reconheceu o nosso país como uma das ações que mais contribuíram para a redução de mortalidade infantil. E aí, foi se expandindo. Então, a nossa rede, ela é referência para mais de 20 países das Américas, Europa, África. Então, nós temos aí, realmente, uma rede bem vasta e bem sólida. Hoje, nós temos, no Brasil, 225 bancos de leite espalhados aí pelo nosso país e mais de 217 postos de coleta. Então, a gente tem bastante locais e aí, como deu muito certo, então, o Brasil, ele acabou expandindo aí para mais de 20 países hoje. Então, a Organização Mundial de Saúde reconhece o nosso país como um dos mais importantes aí para a doação de leite materno. Juliana, eu acho essa explicação que você deu agora, falando do país, muito importante, porque passa até uma credibilidade sobre todo o trabalho que vocês vêm fazendo sobre isso, né? E até uma pessoa que, nesse momento, uma mãe que tem ali leite sobrando, que está assistindo a nossa entrevista agora, nesse momento, que nunca nem tinha escutado falar sobre esse banco de leite, e ela se interessa em doar o excedente que ela tem para um banco de leite. Como que ela deve proceder? Quais são os passos que ela deve fazer para que esse leite chegue até vocês? Então, nós temos um site, né, que é o site da Rede Brasileira de Banco de Leite, então, ela pode entrar no site, procurar na internet, ou então, entrar no canal no 136, que é o Disque Saúde, e eles vão informar qual que é o banco de leite mais próximo da residência dela. E aí, ela entrando em contato com o banco de leite, ele vai explicar quais são os próximos passos, que, normalmente, alguns bancos acabam aceitando até os próprios exames do pré-natal, se tiver tudo certo com os exames, ou, então, eles pedem para que a pessoa vá até o posto e aí coleta, o médico olhando os exames, vendo que está apto, aí vão ensinar como é que faz essa retirada do leite, então, tem todo um processo de higienização, né, ela tem que colocar o vidrozinho dela, onde ela vai guardar, armazenar o seu leite, para ferver, para ficar 15 minutinhos, para ficar estéreo, e aí vai colocar, vai fazer a ordenha, vai retirar esse leite, uma vez por semana, o pessoal do banco de leite vai até a casa dela, quando chega para nós no banco de leite, a gente vai fazer a pasteurização, né, então, para que não tenha nenhum tipo de bactéria, para que esse bebê recém-nascido não receba nenhum tipo de micro-organismo, né, e aí esse leite, em média, se ela conseguir doar um litro de leite por semana, ou por mês, ela vai conseguir alimentar 10 recém-nascidos, né, então, a gente fala que o leite materno, ele é o ouro líquido, então, cada gota conta, se ela conseguir tirar 100 ml, para a gente já é excelente, porque tem bebês prematuros extremos que recebem apenas 1 ml por alimentação, né, então, muitas mães que acabam tendo seus bebês recém-nascidos, ela tem essa baixa produção de leite, e ela não consegue alimentar o seu recém-nascido, então, se essa mãe conseguir doar um pouquinho que seja desse leite, ela já vai fazer uma enorme diferença na vida desse recém-nascido, então, a gente pede para que procure um posto próximo da sua casa, e consiga fazer essa doação de leite, porque realmente o leite materno, cada gota conta, né, então, tem muita mãe que acaba fazendo ordenha por excesso, e acaba desprezando, e para a gente é tão necessário, então, se puder, doe o leite materno, que os bebês recém-nascidos agradecem muito, e nós da área da saúde também. Juliana de Oliveira, balieiro, coelho, enfermeira especialista em amamentação, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Aleste, falando desse assunto, que é um assunto tão importante. Eu que agradeço, um bom dia. Bom dia, bom trabalho.